Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdistas Sem Limites Eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de Tokusatsu Nós vamos falar de Sato Company Nós vamos falar de Kamehide Kuga galera Porque bomba, breaking news Foi ali revelado qual será o próximo Kamehide a chegar aqui oficialmente no Brasil Pela Sato Company Então galera, esse furo de informação aí, o furo de notícia foi dado ali pela galera do Resistência Tokusatsu Ali um dos principais canais de Tokusatsu do Brasil Eles fizeram ali uma live completa Falando ali sobre o anúncio da franquia Kamehide chegando no Brasil pela Sato Company Eu fiz um vídeo anteriormente sobre essa notícia e tal Que agora a Sato Company é detentora da licença e direitos da franquia Kamehide inteira Aqui no Brasil, pra eles poderem exibir e tal E no final da live ali da Resistência Eles revelaram em primeira mão qual é a próxima série Kamehide que vai chegar aqui no Brasil De maneira oficial E trata-se de Kamehide Kuga galera Olha só pessoal, Kamehide Kuga aí Que é o primeiro Kamehide da era Heisei Ali nos anos 2000 Então olha só Era aí uma série muito pedida pelos fãs Então parece que a Sato Company atendeu aí o desejo dos fãs e tal Kamehide Kuga que fala-se que é uma ótima porta de entrada Porque é o primeiro ali da era Heisei e tal Então era um dos mais pedidos E chegou aí Então muito bom Muito bom E também isso aí pode ter aí uma influência também das boas vendas do mangá Do mangá do Kamehide Kuga Que foi trazido ali de forma oficial pela JBC Então trouxeram o mangá O mangá foi bem vendido E aí já engata Traz a série né É muito bom Muito bom Eu nunca assisti Kamehide Kuga Eu vi só umas cenas ali no YouTube né Então não sei nada ali praticamente sobre o herói Mas é uma boa Então a gente vai falar já já aqui Especular como ele vai chegar Mas primeiro pessoal Vai tá na tela aí a notícia Notícia vinda diretamente do site Jbox Que eles fizeram ali um resumo né Um post bacana Ali sobre esse anúncio Eu vou ler o site Jbox Que a gente utiliza bastante aqui no canal Como fonte das notícias de Tokusatsu Anime, cultura asiática em geral Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais aí Vamos lá Kamehide Kuga Série Tokusatsu Será exibida no Brasil Série chega oficialmente ao Brasil Via Sato Company em 2022 Fazendo parte ali Dos tais lançamentos graduais Que a Sato prometeu que faria né No final da noite desta terça Dia 30 O canal Resistência Tokusatsu Comandado por Bonnie Lopes Realizou uma live dedicada A franquia Kamehide Com as participações de Ed Carlos Gerente de Marketing e Comunicação Da editora JBC Rafael Maifre Do canal Mega Power Brasil Salve lá pro Mega Power Brasil Mega Power Brasil e Mega Hero E Gustavo Irassema Gustavão Tradutor da Sato Company O canal revelou em primeira mão O lançamento de Kamehide Kuga Para o Brasil O anúncio foi realizado Pelo próprio Irassema Com autorização da distribuidora Por hora Ainda não há informações Sobre data de lançamento Previsão para 2022 O lançamento Tampouco há plataforma de exibição Mas a série a princípio Deve chegar apenas legendada A tradução está em andamento Além foi confirmado Que a série terá Imagem remasterizada Em HD Ali tem o link da live E tal Kamehide Kuga Quase foi exibido no Brasil Em meados da década de 2000 Devido ao retorno De Cavaleiros do Zodíaco Na TV brasileira Em 2003 Pelo canal Pago Cartoon Network A Imagine Action Da Licença Antiga distribuidora Do Sr. Luiz Angelotti Apostou no título As emissoras cogitadas Segundo informações publicadas Na revista Anime Kids De setembro de 2002 Seriam Globo E o extinto canal Pago Fox Kids Infelizmente as negociações Não engrenaram E o título ficou eternamente Preso na gaveta O Sr. Angelotti Falou a respeito Da entrevista Para o canal Jbox TV Recentemente a editora JBC lançou um mangá De Kamehide Kuga Em formato big Aí tem a resenha ali Sato Koppi Anúncia recentemente A representação Da franquia Kamehide Para a América Latina Além de registrar A série Kamehide Black RX Em seu site Fonte Gustavo Irassema Via resistência Tokusatsu Então tá aí galera O que eu acho sobre isso Bom Eu assisti a live lá Completo e tal Então eu vi o anúncio ontem Mas deixei pra soltar o vídeo Hoje né Pra gravar e tal Então muito boa lá A live Salve lá Pra resistência Tokusatsu O que eu acho sobre isso Cara É uma boa escolha né Era um que era muito pedido Pra galera Ali a galera falava que No lugar do Kamehide Zio Deveriam ter trazido Kuga Kuga o Zero One O Build Essas são as que a galera Mais pedia e tal Então vão trazer Vai ser legendado Pelo visto Então deve vir ali Em Pluto TV Vix Ali os serviços de streaming Que a Sato Tá trabalhando Talvez até O próprio Prime Video Mas a Sato Meio que Não tá mais Focada em Amazon Prime Video Não sei porquê Mas tá aí Kamehide Kuga Então parece Que é uma boa escolha Deve ser uma série Realmente bem interessante Para se trazer Eu acredito Eu acredito Que o Kamehide Black RX Que é a continuação Do Black Kamehide Estreia antes Estreia antes ali Estreia antes de abril Que no Japão Estreia o Kamehide Black Sun E aí viria o Kamehide Kuga Na sequência Eu ainda acredito Que a Sato Tem que usar ali Toda a influência dela Para trazer o Kamehide Black Sun O mais rápido possível Então Depois de abril ali Maio, junho, julho Eles tem que trazer O Black Sun Que é a série mais hypada Eu fiz uma enquete Aqui no canal Qual Kamehide A galera mais quer Que a Sato traga Em 2022 O Black Sun Ganhou ali Disparado Então É a série mais recente A série mais hypada Fácil de Tokusatsu Ano que vem E Deveria medir Seus esforços ali Mesmo que fosse Para sacrificar A distribuição De três Kamehides Eu acho que valeria Valeria Eu acho que o Black Sun Ele tem mais Poder ali De hype Do que Vários Kamehides Juntos aí Mas é uma boa Uma boa ali Kamehide Kuga chegando Eu acredito Que vai ser Pluto TV e Vix Ali e tal Não Não sei De uma Netflix Não Não boto assim Que venha no lançamento Na Netflix Acho que vem primeiro Na Pluto ou na Vix Que é Acho que a Sato Tá focando E é isso Se vier Bota ali Para assistir E tal Com certeza Mas e vocês galera Acharam uma boa escolha Aí o Kamehide Kuga Chegando Quando vocês acham Que chega ali no Brasil E vocês acham que Vai bombar Aí o Kamehide Kuga Tem como fazer ali Uma grande repercussão E diz aí Quais os próximos Kamehides Vocês acham Que a Sato Irá trazer Por enquanto Legendado aí O Kuga Mas quem sabe Se fizer muito sucesso Eles apostam ali Numa dublagem Finalmente Numa dublagem Da série Mas no geral É isso O futuro ali É brilhante Para a Kamehide Aqui no Brasil Em 2022 Galera É isso Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Seja membro Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar um patrocinador do canal Então botão de seja membro Aí embaixo E continuem nos acompanhando Para mais Diz no futuro Sobre Kamehide Kamehide Kuga Tokusatsu Sato Company Streaming Televisão Toei E muito mais Aqui no nosso canal Nerdismo e Limites E falou galera Tchau tchau